Cuidado pra não quebrar a janela do... Pô, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mano. Duas fotos, duas fotos, duas fotos só. Da casa nova, duas fotos. Aqui, ó. Esse daqui é o quintal. Quintalzão. Tá ligado? Aí, deixa eu falar pra vocês. Ali é tipo um quartinho pra guardar com a careca, essas coisas. Tá ligado? Ali provavelmente fazer uma oficinazinha, um bagulhinho. E aqui, por aqui, ó. Por aqui, chat. Tem tipo uma trilhazinha pra andar. Vou meter aqui uns carrinhos. Vou meter aqui uns carrinhos de controle remoto. Tá ligado? Aí, deixa eu mostrar outra parada aqui. Outra foto. Outra foto. Aí, essa foto aqui vocês vão gostar. Aqui, chat. Ó. O estúdio novo vai ser aqui, ó. Nessa edícula. Tá ligado? Aí, aqui. É pra dentro da mata. Eu tô pensando em fazer um deckzinho que tem aqui atrás, ó. Meter uma sauna aqui. Isso aqui é só uma parte. É mais ou menos uns dois mil metros quadrados o terreno. Gigante. Giga. Big giga. Aí. Aqui. É onde vai ser o nosso estúdio novo. Tá ligado? Escadinha aqui. Imagina as lives que eu vou meter aqui. Como? Hum? Aí vai ter briga de robô. Vai ter a porra toda aí, chat. Vai ter jungle fight. Jungle robot fight. Enxerga internet aí. Enxerga, gente. Vai fazer chegar, gente. Porra. Você fez uma pergunta aí agora que... Porra. Alguém escorregou o prazo. Calma aí. Porra. Vocês me... Porra. Agora eu tô... Eu acho que tinha... Tinha internet lá, cara. O problema todo não é nem ter internet na casa. É poder... É levar a internet pra lá, mano. O chat é muito grande. Eu não vou meter um farolzão, tá ligado? Cabão de rede feião. Cabão de rede feião. Não vou meter um cabão de rede feião. Quem escorregou o prazo. Como é que eu vou contratar Starlink? O chat. O chat. Eu preciso dessa porra pra semana que vem, caralho. Eu cumpri até o joteador, mano. Eu cumpri... Eu cumpri... Eu cumpri o joteador... Eu cumpri a porra do joteador, mas tem o joteador aqui. E não vi o negócio da internet, velho. Eu cumpri o joteador e não vi a internet. Porra, vocês estão me preocupando agora, cara. Porra, eu tô até coçando minha bunda aqui agora, mano. Porra. Quando eu fico nervoso, eu fico coceiro na bunda. Normal. Coceiro na bunda, diferente de coceiro no cuito. Eu não meto se se calou, não. Eu fico... Porra, agora... Porque é 10 horas da noite, agora... Eu vou... Porra, vou... Só vou resolver essa porra amanhã. O chat, eu já assinei o contrato, o chat. Eu já assinei o contrato. Não é burrão. Chama o burrão não, mulher. Pô, burrão zoado. Chama porra, chamou o burrão. Isso aí é ofensivo. Chama o zumbum. Salve, ratão e def. Pô, a qualidade do boné tá incrível. Poxa, o boné chegou aí, meu... Gosteja mais, na moral. Adorei. Só peço desculpa pelo defeitinho na cor. Você viu o defeitinho na cor? Mas tá rosê. Rosê é gold. Para poder contratar em internet de fumaça, vai dar tudo certo. Você não tá metendo essa pra cima de voar, meu parceiro. Porra, internet de fumaça, véi. Tá me achando com cara de matuê, porra.